Olá, o JMJ desta semana já está no ar. E para começar o programa desta semana, vamos logo saber o paradeiro da Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora que estão rodando o Brasil. Os símbolos que chegaram ao estado do Mato Grosso do Sul no dia 8 ficam na Diocese de Três Lagos até o dia 11, quando partem para a Diocese de Navirai. Já no dia 15, a Diocese de Dourados estará de braços abertos para os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Semana que vem continuaremos a dar mais informações sobre a peregrinação da Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora que estão rodando o Brasil. Depois de percorrer grande parte do país, os símbolos da jornada também passaram pela capital federal. No centro das planadas dos ministérios, o evento Botifé mobilizou todo o Distrito Federal. Os dragões da independência prestaram as devidas honras militares à Cruz e o ícone de Nossa Senhora que na companhia do arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha e dezenas de jovens subiram a rampa do Palácio do Planalto e foram recebidos pelo representante da Presidência da República, o ministro Gilberto Carvalho. Para o governo em geral, é como um desafio para que a gente não se perca na perspectiva fundamental que é lutar pela justiça, lutar contra a fome, lutar pela fraternidade, pelos valores da solidariedade do nosso povo. No momento de oração, o arcebispo de Brasília ressaltou o significado e a importância desta visita dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude na Praça dos Três Poderes. Sobretudo aqui, o trabalho tão importante que se faz junto da Presidência da República é muito necessário que se tenha a luz, a sabedoria de Deus para poder governar de maneira sábia. Refletindo o tema da campanha da fraternidade deste ano, a Cruz e o ícone de Nossa Senhora visitaram o principal hospital público de Brasília. Pessoas hospitalizadas e mais de dois mil jovens realizaram um momento de oração. Do lado de dentro do hospital, os pacientes se multiplicavam e atentos acompanhavam cada gesto de solidariedade. De fora, com as mãos direcionadas ao hospital, os participantes se uniram numa mesma oração por todos os enfermos do Brasil. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Um dia cada um de nós pode estar e Cristo esteve doente e falou, quem visitaste? Então aqui nós estamos para visitar os nossos irmãos. Pensando assim, se eu estivesse no lugar dos doentes, como eu teria me sentido emocionado de ver tanta gente envolvida, abraçando o hospital, rezando por eles. E os gestos não pararam por aí. Chamando a atenção para a situação precária dos hospitais públicos do país, a palavra saúde se destacou no céu azul da capital. Que esses pedidos cheguem até os céus. No fim da tarde, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude voltaram à esplanada dos ministérios. para um grande momento de evangelização. Passando no meio dos jovens, muitos se emocionaram ao tocar na cruz. É uma honra muito grande estar aqui e poder presenciar esse momento único e inesquecível. Espero estar no Rio em 2013 também. Na máquina fotográfica, o registro do aguardado momento. Foi muita emoção estar aqui, é muita emoção poder ver isso de perto. Eu só tenho muito a agradecer a Deus por causa disso. E de coração, 40 mil jovens demonstraram que o sinal é sempre positivo para iniciativas como estas. Falando em Botifé, no dia 19 de maio, em Belém, foi lançado o evento Botifé Belém. Eu estive lá e conversei com o Padre Rangel, o coordenador do setor juventude em nossa arquidiocese. Ao meu lado, o Padre Rangel, ele que é o coordenador diocesano do Botifé Belém, e que vai nos explicar um pouquinho o que é este momento que está acontecendo aqui na Praça Santuária. Esse já é o primeiro momento de vários outros momentos que vão acontecer aqui na nossa arquidiocese. Tudo isso é em preparação a 20 de outubro, onde nós teremos uma grande Romaria da Juventude. E nessa Romaria da Juventude nós traremos os símbolos mundiais da cruz e do ícone de Nossa Senhora. Então, esse já é o primeiro grande momento, que é o lançamento. Vários outros movimentos, várias outras atividades, vários outros eventos acontecerão com o nome de Botifé. Alguns já estão até preparados, um para julho, Botifé em Vida, outro Botifé na Vocação, que nós vamos ter em agosto. E estamos preparando outros Botifés até culminar com o dia 20 de outubro, onde nós teremos o grande Botifé mesmo aqui na arquidiocese. Vamos ter a apresentação também, o lançamento do cartaz Botifé, que está muito bonito. E termina, então, com um grande show, a partir das 20 horas até as 10 horas da noite. Vários grupos de jovens se apresentaram no evento. Momentos como este são muito fortes para a nossa juventude. Estou aqui ao lado do Manuel Cardoso, ele que é do grupo Nossa Juventude, que faz um trabalho também de evangelização através da música. Nossa Juventude começou ano passado com essa proposta de trazer os jovens para a igreja através da música e principalmente da dança, já que os jovens têm na cabeça aquela ideia de que a música católica é aquela coisa chata, aquela coisa sem graça. A gente veio mostrar que não, que a gente pode evangelizar assim através da música e principalmente através da dança. Como eu disse na hora da apresentação, tem uma música do Alto Louvor que diz assim Preste atenção, caia na real, Jesus não te acompanha numa dança sensual. Então que os jovens possam se expressar de uma forma correta em relação à dança, porque a dança também é uma forma de louvar o Senhor, mas com todo aquele respeito. Então a nossa juventude veio mostrar que a sensualidade não combina com o corpo dos jovens. E para a Jornada Mundial da Juventude, o que o Ministério está se preparando para, de repente, estar lá em julho de 2013, no Rio? A gente montou algumas equipes e estamos realizando alguns projetos, justamente para que no final de todo esse processo a gente consiga alcançar o nosso objetivo que é encaminhar o maior número de jovens para lá. E através desses eventos a gente está realizando bingos, realizando alguns shows, que é para poder arrecadar fundos para levar todos esses jovens. Porque eu sei que eles querem participar, mas a questão financeira às vezes fala pouco alto. Mas a gente está se mobilizando, o pessoal está motivado e se Deus quiser a gente vai conseguir alcançar esse objetivo. Faça como o grupo Nossa Juventude. Se organize para participar da JMJ Rio 2013. A partir dos próximos programas falaremos sobre pacotes turísticos para estarmos juntos no Rio de Janeiro no ano que vem. E quem esteve presente para abrir oficialmente o lançamento do Bote Fé Belém foi Dom Alberto Taveira. É o nosso trabalho com a juventude e a hora da graça especial para a juventude na igreja inteira. A Jornada Mundial da Juventude se realizará no Rio de Janeiro no ano que vem. A campanha da fraternidade sobre a juventude também no próximo ano. E nós conseguimos que a visita da cruz e do ícone de Nossa Senhora acontecesse aqui para Belém exatamente na grande Romaria da Juventude, dentro desse clima maravilhoso que é o Sírio de Nazaré. Tudo é providencial. E nós queremos que seja a ocasião para a evangelização da juventude, para o acolhimento desta maravilha que é o Show Bote Fé aqui na nossa cidade. Temos a certeza de que será uma das maiores manifestações do Bote Fé em todo o nosso país pelas características que nós temos e pelo ambiente que vivemos no Sírio de Nazaré. Dom Alberto já participou de várias Jornadas Mundiais da Juventude, muitas delas como um dos pregadores oficiais para a formação da juventude. É impressionante a comunhão que se estabelece quando o Santo Padre está junto dos jovens. Até porque os jovens querem referência segura, referência de doutrina, de testemunho, de vivência. E o Papa tem sido para o mundo inteiro esta referência, especialmente para a juventude. E é o que eu posso testemunhar ao participar de algumas Jornadas da Juventude, como bispo catequista, pelo convite do Papa. E eu pude testemunhar essa comunhão profunda entre o Santo Padre e a juventude. Bem, o JMJ desta semana vai ficando por aqui. Lembre que você pode enviar um e-mail para nós e contar o que seu grupo, sua paróquia ou seu movimento está fazendo para poder participar da Jornada Mundial da Juventude do Rio em 2013. Você também pode gravar um vídeo em seu celular. Sua máquina fotográfica é enviar para nós, através do Portal Nazaré. É muito fácil. Acesse o Portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br. Clique no ícone Enviar Vídeo e siga as instruções. E nós receberemos ele aqui. No Portal Nazaré você também pode acompanhar não só nosso programa, mas toda a programação da TV, rádio, jornal e as notícias do Portal. Gente, semana que vem nos encontramos em mais um JMJ, aqui na Rede Nazaré de televisão. Fui!